Fala galera do canal Huli Play Games, tudo tranquilo? É esse aqui quem fala com vocês, é o Huli, que estamos aqui pra fazer o primeiro vídeo de Uouzinho com câmera e tudo certinho. Ontem no final da live a gente fez uma live pra testar, um inscrito pediu pra gente fazer aí um JJ, só que como a live tava sendo de up, né, a gente tava liberando na jatá, então ficou meio complicado da gente fazer um JJ. Tô aqui com o meu Mage Fire, beleza? E antes de mais nada eu queria pedir perdão ontem porque o YouTube mudou muito as configurações dele e eu não tava sabendo configurar, então eu meio que... o atraso da live ficou muito grande por conta de uma configuração que eu não fiz. Aí nas próximas eu pretendo melhorar isso e se eu fechei a live e cortou o final, eu peço desculpas, mas eu despedi de todo mundo, eu falei galera, muito obrigado, pessoal que doou aí no superchat, muito obrigado mais uma vez, beleza? E vamos aqui continuar o nosso JJ, vamos pegar aqui o buffzinho. Maravilhoso. Essa BG aqui, se eu não me engano a gente tem que ficar pegando os... Se eu não me engano não, né, eu já fiz várias vezes, a gente tem que ficar pegando os carrinhos e não deixar os caras pegando o seu carro. É isso mesmo, produção? Essa não é a do carrinho não, essa é de dominar as bases, é dominar as bases. Perdeu galera! É só a gente ficar aqui no meio a treta com... Mudou essa BG? Não era assim não, viado? Cara, essa é a primeira BG zona que libera, mas ela tá diferente pra arregaçar. Ué, tô achando que mudou, hein? Faz tanto tempo que eu não venho pra cá assim? O portão não era assim, pelo menos o portão tá diferenciado, beleza? Vamos lá, vamos puxar aqui a nossa Fênix! A V Fênix! Eu preciso pegar umas montarias novas urgentemente, porque as minhas montarias estão um pouquinho defasadas, um pouquinho não, né? Demais da conta. Olha isso aqui, velho, que monte massa, esse espermatozoide aqui. Loucura! Aí tem uma galera aqui que tá com umas montarias meio mais alveiros, aí o cara tem o Sheilong. Só vamo-nos! Tô com... Manos, vou fazer até assim pra ver se aquece os dedos, porque tá foda. Eu tô na aliança de novo e eu esqueço que eu tô na aliança. Vamos brigar lá em cima, se pá. O cara já vai pegar ali. Vamo fazer uma troca lá em cima, ver o que a gente consegue. Essa aqui é a primeira BG mesmo, tem o Mealão ali. A primeira não, né? A segunda que libera. A primeira é aquela de roubar bandeiras. Uh! Já tamo na liderança. Tomara que o nosso time seja forte, cara. Tomara que tenhamos... Temos 2 healers. Um Druida, um Pristizada. Vamo ver se a gente consegue fazer uma diferencinha. Eu vou ficar Invisible. Vamo ver se a galera vai vir aqui. Não vieram, eles foram pra outra. Ó. Que droga, cara. É tão bom quando vem gente aqui. Vamo dominar aqui e vamo descer. Vamo fazendo o círculo. Acho que eles foram dominar o Meal ali e eles tão começando a vir pra cá. Vem aqui. Sobe aqui, galerinha. Sobe aqui. Já vamo dar uma correrinha. Vamo dar uma bola de fogo... Ah, o cara me estourou. O cara foi ligeiro demais. Faz Kill. Cara, cadê o healer deles? Não sei onde está. Não consigo carregar as magias, velho. Eu devia ter dado o buff ali pra galera, mas não deu certo. Ainda estamos com a base. O interessante é a gente... Deixa eu dar um... Vou tentar castar uma magia nesse healer aqui. Dar um sustinho nele só pra ele dar uma corridinha lá pra trás. Só pra ele parar de curar a moçada ali. Ah, stun chato, hein? Que stun chato, hein? Corre mesmo, healer. Corre mesmo. Ah, aí veio dois. Aí veio dois. Falou! Ah, mano. Eu ia tentar bater no cara ali pra ele não pegar a bandeira, mas não deu certo. Acho que a gente estava em menor número, velhos. Mas perdemos aqui. Perdemos aqui. A gente perdeu a nossa... Não. Beleza. Perdemos lugares que não era pra ter perdido. Bom, eu não sei onde a galera está indo brigar. Eles estão indo pra cá. Então vamos meio que pra cá. Eu acho que se eu pegar alguém no X1 eu consigo dar umas pancadinhas. Três minutos pra poder ficar invisível mais uma vez. Se não tiver ninguém ali defendendo, a gente já vai chegar como? Brabíssimo. Mas deve ter... Ah lá, o cara tá pegando ali. Boa. Boa, moleque doido. E tem um cara ali, a gente já vai chegar fazendo o quê? Ih, fodeu. Fodeu pra arregaçar. Vamos bater nesse guerreiro aqui que tá FK. Bater em DHFK é sempre bom. Não mistura não que você vai morrer. Se não misturar, vai morrer. Matei, solado. Tava FK, mas foi solado. Hum, aí. Aí. Caraca, ele nasceu muito rápido, velho. Vamos ver se eu consigo bater ele. Vamos no X1. Vai, skill. Dá uma curadinha. Não consegui teleportar. Puxa o escudo. Caraca, como que você curou tanto? Leg, 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 leg. Vai, carasta. O cara curou a vida inteira, velho. Sei lá como é que ele fez isso. Isso aí tá bom. Tamo com duas bases versus duas e a treta tá rolando ali no meio. Pelo menos a gente conquistou o meio. Show. Vamos tentar. Aí é... É, troll. Vamos matar esse guerreiro aqui. Rug não. Rug não. É foda, mano. Os caras... A horda joga muito bem, BG. Os caras... Onde vem um, vem dez, tá ligado? Você começa a bater em um cara e começa a vir dez milhões. Lobby Simulator, né, gente? Fica aqui na base. Cara, eu não matei ninguém ainda, mano. O que que aconteceu? Deixa eu ver. Hooligans. Uma abate. Um golpe final que foi o cara que tava a FK. Chama. Cara, duas horas morto aí. Zoado, hein? Deixa eu dar o buff aqui que eu não dei aquela hora. Agora vai fazer toda a diferença. Opa, 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 opa. Perdemos o middle line. Eu tenho que começar aí com a galera. Pior que se eu for ali no meio agora, a gente vai tomar um biboco. Tem um cara... Achei que era um cara pulando a montanha ali, ó. Uma babuleta. Ô, time, chega aí, chega aí. Eu vou de boa. Vamos tentar identificar quem é o healer da parada pra gente poder dar um... Um pancada no... Aqui, ó. Esse é o cara que a gente tem que... Dar um... Vamos vir na back. Olha isso, véi. Caralho, véi. Olha como é que a horda protege o healer deles, mano. Você tá doido? Você tá maluco? 30 segundos de novo, de dead. O meio tá super lotado. A gente tem que aproveitar e pegar outras bases enquanto o meio tá... Tá bombando. Lobinho simulator. Né, lobby, né? Cemitério simulator. Triste vida. Bora. Let's go, bitches. Vamos dominar. Aqui tá dominado. Ó, os caras já... Os caras já vão ver que a galera tá morrendo, que a gente tá mudando de posição e já vão querer ir lá pra cima, ó. Se liga. Vamos tentar dominar lá em cima. Olha o... O bonde que tá ali no meio, mano. Bom, estão trocando lá no fundo também. Então, acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa aqui. É, acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa aqui. Vai nessa. X, não, shift, 2. Não tem como, véi. Não dá pra castar. Aí já começa a vir todo mundo. Vamos só vazar. Vamos só ir embora, porque sem time é foda. Preciso de mais gente. Preciso de mais gente. A horda tomou lá. Os caras veem onde tá sendo atacado. É impressionante, cara. A habilidade da horda pra BG. Os caras veem onde tá sendo atacado e já... Opa, é lá. Ó, já cheguei aqui. Já vem um... Fez escudinho. Já não deu tempo de ativar o bagulho da vida ali. Olha isso, olha isso. Já chegaram aqui. Ah, pelo amor de Deus. É uns bagulho que dá vontade de quitar, tá ligado? Dá vontade de sair do joguinho. E por mais que a gente esteja ganhando, é só questão de tempo do... Vamos lá. Vamos ali no meio e tentar fazer uma briga maneira. Pelo menos uma briga boa nessa... Porque o que o mage precisa? Ele precisa ficar atrás, cara. Ele não pode ser o foco das atenções. Ele tem que ficar free hit pra poder dar as magias dele. Então, se eu ficar free num healer, por exemplo... Vamos ver se aqui... Aqui eu acho que já vai dar bom, ó. Porque aqui tá mais aliança. Tem um cara aqui só. Já vamos castar. Ô, meu brother. E aí, você tá bem? Tá vendo? É isso aqui que o mago precisa. Fiquei free e o bagulho fica louco. Corre mesmo. Então, vamos dominar. E a galera já vai vir logo aqui. Uh! Peguei. A gente já tem que ficar ligeiro. Não pode avançar muito. Mas se os caras vier aqui na ponte, a gente já tem que... Estou fora de alcance. Não mira ou não, guerreiro? Não mira ou não? Isso, boa. Então, vamos dar uma bolota aqui nesse cara. Dá um pole nesse maluco. O guerreiro quer. E a galera começa a superar a gente em número. Aí vai ficando foda. Dá um escort nele aqui. Vai que dá. Boa. Já volto pra defender aqui atrás. Como é que ele defendeu isso? Ah, tá. Ué. Tô louco, então. Mas aí a batalha começou aqui, ó. A gente já tem que movimentar lá pra defender. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não pode deixar a hora de eu pegar as bejesitas. As bejesitas. Se a gente chegar lá, a gente já consegue fazer a diferença. Sumir com esse guerreiro aqui. Ah! Temos um Hug. Safadizinho. Bate aí, então. Bate aí, já que você é o... O Bam Bam Bam. Aí, ó. Isso aqui foi uma bela defesa. Aí começamos bem. Mandamos o cara de volta pro cemitério. Defendemos as três bases. E agora os caras vão atacar mid de novo lá. Bora lá de novo. Isso aqui foi uma jogada boa. Inteligente. Interessante. Olha lá. O cara já tá pulando no meio. Demorant. Tá vendo? A galera já vai lá. O que a gente faz? A gente já rotaciona. Mano, estamos começando a pegar o ritmo. Mas não briga fora. Briga na parada. Deixa esses caras congelados aí e vamos defender lá. Bota o cemitério aí, parcerito. Cadê o healer? Cadê o healer? Healer. Você mesmo. É você. É você. Boa, time. É isso que eu tô falando, porra. Ó o guerreirinho. Aí eu fui avistado. Ih, eu per... Miss click, miss click. Vamos só dar o Dibri. Vai mandar nas skills. Sai de mim. Sai de mim. Nem vai precisar. Vamos dar só um... Cara, olha como é que o Demohanter tá com sustain massa, velho. Chegou. Chegou mais um Kandanga aqui. Vamos só explodir ele. Já era. Chegou. Ó o healer. Tem que focar esse healer. Eu vou tentar sair da... Da muvuca pra explodir o healer. Mas eu acho que vai dar. Ninguém vai me dar um interrupt. Se cura aí, atordoado vacilão. Se cura aí, atordoado. Agora tá fluindo. Boa, time. É isso aí, cara. É isso aí. É assim. Se esse Demohunter não me bater, não me interrupt. Ele vai tomar o... O fire boloso. Já tome ele. Já era. Meteoro de Pegasus. Já manda Fênix. Tá morto. Cara, e os caras tão vindo aqui. Os caras querem. Opa. Tomei um... Um bagulho ali. Só explodir esse guerreirito. Beleza. Vamos continuar fazendo nosso trabalho. Quando a gente não é o foco da parada... Boa. Atordou. Atordou mesmo. Enquanto não tem... Opa. Chegou um healer. Chegou um druid aqui. Aí. Fui focado na parada. Vamos ver se eu consigo castar daqui na moita. Isso é o cast camuflado. É o cast camuflado. Só escondido. Me ajuda a como. Ó. O cara puxou o escudão. Matou esse guerreiro. Meu Deus do céu. Agora fodeu. Vai, skill. Atordou todo mundo. Puxou o chudizada. O cara me viu. Ficou puto. E agora fodeu. Aí a gente dá o que? O bloco de fire. Bloco de fire. Bloco de gelo. Tamo defendendo. Tá massa. Tá massa. Mas agora o bagulho ficou louco. Porque tem muita gente. E a gente não tem ninguém. E fodeu. Fodeu pra caralho. Eu não consigo ficar invisível. Será? Uh. Mad... Ah, não. Ele deu dash, cara. Eu ia ficar invisível no meio do Need for Speed ali. Mas não deu certo. Ó, mantemos a... Nossa, cara. Tá muito disputado isso aqui. Meu Deus do céu. Agora eles dominando. Eles vão ficar com quantas bases? Putz, estão com três bases. Fodeu. Fodeu demais. Eu acho que a gente vai perder. Mas foi disputado. Foi uma BG maravilhoso. A aliança precisa dominar alguma coisa. Eu acho que os caras já vão identificar que a gente tá vindo aqui pra cima. Ó, já tá tendo um movimento de defesa. Mas se a gente conseguir dominar essa parada aqui... Estamos vindo em um alto número. Já vou mudar... Vou... Então, vamos... Vou dar um pole nesse healer. Ah, não, mano! Caraca, guys. Foi por pouco, hein? Meu Deus. Olha aqui, velho. Olha essa BG disputadíssima, cara. Disputadíssima. A gente fez 1.495. Os caras fizeram 1.500 por pouco. Mas o que a gente embrasou... Eu vou postar esse vídeo por causa da embrasada que a gente deu ali no meio. Se a aliança se comportasse desse jeito que a gente se comportou agora... Ganharia todas as BGs, cara. Mas a horda tá de parabéns. O posicionamento do pessoal da horda na BG é violento. Beleza, modos? Então, tamo junto. Ruligas vazando. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo aí. E eu garanto que os próximos... A gente tá melhorando. Vocês viram como é que o meijinho já tá entrando nos trilhos, né? Então, nos próximos vídeos aí, com certeza, vocês vão ver umas vitorinhas. Beleza? Vamos voltar pro paladino. Que o paladino tem que farmar as paraditas na horda. Pra gente poder começar a ganhar o nosso BG. Valeu, mandos. Um abraço. Ruligas vazando. Tamo junto. Não esquece do like. Ruligas vazando. É que ele é pra... Tchau, tchau, tchau.